Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins e hoje a gente tá aqui pra poder fazer um tag muito legal, que é a tag I Daryl Eu vi essa tag no canal da Kabuki TV, então eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição, beleza? E são 19 perguntas, então eu não vou ficar enrolando muito, então vamos lá! A primeira pergunta é, qual livro está na sua prateleira há mais tempo sem ler? E era O Morte Súbita, de J.K. Rowling, mas como eu passei ele pra frente, e se você não viu, veja o vídeo de Booking Hall que já saiu antes desse vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards, lá eu falo melhor Eu passei ele pra frente, então eu acho que o livro mais antigo que eu vou ter agora, sem ter sido lido é o Nada Dramática, de Daisy Dantas, que eu adquiri em 2015, se eu não me engano Eu não tenho mais certeza de nada, gente, eu tenho que olhar bem ali pra ver Mas, pelo que eu me lembro, eu acho que deve ser esse daqui, então vai ser esse que eu vou pôr 2. Qual é a sua leitura atual, sua última leitura e o livro que você lerá a seguir? Bom, a minha leitura atual é o livro O Áudio que você semeia, da Andy Thomas, que eu estou lendo no momento E também é o livro Alucinadamente Feliz, da Jenny Lawson, que eu também estou lendo no momento, estou lendo os dois Esse aqui eu estou lendo dois capítulos por dia e esse aqui eu estou lendo, assim, normal, assim Enfim, vocês entenderam? A minha última leitura finalizada foi o livro O que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur Que eu, inclusive, finalizei hoje, quando eu estou gravando esse vídeo Então, enfim E, provavelmente, eu não sou uma pessoa que faz tibiar, então, assim, eu pego de acordo com a minha vontade Mas, eu acho que o próximo livro que eu vou pegar pra ler vai ser o É Assim Que Acaba, da Colin Hoover Então, é isso aí 3. Que livro todos gostaram, mas você odiou? Não exatamente odiou, tá, tá quase isso É o Talvez Um Dia, da Colin Hoover Não exatamente também, que todo mundo tenha gostado Eu vi algumas pessoas que não gostou tanto Mas a maioria das pessoas amou esse livro e eu não entendo por quê Porque ele tem tantos problemas Mas eu não vou chover no molhado, eu já falei de ser milhares de vezes aqui Então, eu vou deixar linkado ou nos cards ou na descrição Os vídeos que eu falo mal desse livro, enfim Que eu vou falar desse livro Então, é isso aí 4. Que livro você continua dizendo a si mesmo que vai ler, mas provavelmente não vai? Eu achei essa pergunta meio estranha Porque se você tem um livro que você sabe que não vai ler, não tem porquê Você mantém na sua estante, você pode trocar E pronto, que é exatamente o que eu fiz no Booking Hall Estou novamente citando o Booking Hall Mas é porque ele foi muito importante pra mim recentemente Então, vejam lá se você não viu Beleza? Mas eu peguei o livro Nada Dramática, da Daisy Dantas Porque eu quase coloquei ele junto no Booking Hall Mas eu acabei dando uma folheada assim E decidindo que eu vou manter E vou tentar dar uma chance pra ele Se eu ver que realmente não vou ler de jeito nenhum, eu passo pra frente Mas eu não consegui passar porque eu sinto que eu vou gostar desse livro E ele é o único daquela leva de livros que eu não sabia se ia ler agora, enfim Enfim, é o único que sobrou Então, eu vou dar uma chance até porque eu amo essa capa Eu amo esse título E eu acho que eu vou gostar do livro Então, é isso aí Mas eu vou dar uma chance sim No caso, provavelmente não vai ler Não está dentro dessa categoria Mas enfim, vocês entendem 5. Que livro você está economizando pra aposentadoria? E assim, eu não estou economizando pra aposentadoria Mas vamos ser sarcástica, né? It, a coisa do Stephen King Eu já disse que ia começar desde fevereiro Que foi quando eu comprei esse livro Ou quando eu mostrei esse livro no Booking Hall Não sei lá, gente Já tem uns tempinhos aí que eu comprei E até agora eu nem comecei E sim, é porque ele é muito grande E eu estou com medo Estou um tanto quanto Me sentindo um pouco Com receio de começá-lo Mas não é nem porque ele é de terror É mais porque ele é grande mesmo E muito pesado Mas eu vou começar Eu preciso começar logo Gente, me mande boas vibrações Se você já leu e gosta muito Fala, fala, fala dele aí nos comentários Pra ver se eu me empolgo E começo logo de vez esse livro 6. Última página Leia primeiro ou aguarde até o fim? Com certeza aguarde até o fim Não, gente Eu aguardo até o final Já aconteceu de eu pegar um pouco de spoiler Assim nas últimas linhas Quando eu vou ver quantas páginas faltam Mas acho que com todo mundo já aconteceu Mas ler porque eu quero Não Não consigo 7. Reconhecimento Desperdício de papel e tinta Ou a parte interessante Achei essa pergunta meio estranha Mas enfim Eu não vou dizer que nenhum livro É desperdício de papel e tinta Porque quem sou eu Pra dizer uma coisa dessa Não é mesmo? Mas já que é pra citar um Eu vou colocar o livro que eu Não gostei de nada Que é o Cidade da Penumbra Que eu já citei aqui várias vezes Que é da Lolita Piley E eu não gostei desse livro Então vou colocar esse Mas eu não digo que ler Desperdício de papel e tinta Porque tem gente que gosta, né? Cada um, cada um 8. Com qual personagem de livro Você trocaria de lugar? E assim Eu apesar de tudo Apesar de gostar de muitos personagens Eu fiquei meio assim Porque eu gosto da minha vida Do jeito que tá Eu gosto só de ler os livros Mas tudo bem Porém eu lembrei Que tinha um personagem Que era a minha cara Minha gêmea Que é a Mac do álbum de casamento Da Nora Roberts Que ela tem o Carter Que é o meu Crushazão 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 do momento Desde que eu li Fiquei apaixonada pelo Carter E tipo assim Ele é o homem da minha vida Entendeu? Então eu trocaria de lugar com a Mac Pra poder dar uns pegos no Carter Mesmo odiando a mãe dela E eu amando a minha mãe Mas seria só um pouquinho Só pra poder dar uns pegos nele E depois eu voltava Pode ser? 9. Você tem um livro Que te lembra algo específico Em sua vida? Lugar? Hora? Pessoa? Sim Vários Mas escolhi um Que é pra mim Muito importante Que é a série Fazendo o meu filme Da Paula Pimenta E ela me lembra As minhas férias De 2013 pra 2014 Foi quando eu terminei O ensino médio E eu tava Descobrindo essa minha paixão Por livros E eu ganhei ela De Natal Da minha mãe Então Entre o Natal E o Ano Novo Eu li essa série Em menos de uma semana Acho que foi 5 dias Se não me engano Eu falei isso na resenha E exatamente Por causa dela Eu fiquei tão empolgada Eu precisava compartilhar Com alguém Eu fui lá E gravei o primeiro vídeo Do canal Que foi no dia 1 De janeiro De 2014 Então É uma série Que tem um peso Muito importante Pra mim Por isso que eu quero reler Pra gravar um vídeo bom Porque aquele vídeo Não está bom E também Não está mais no ar Eu deixei no privado Mas assim É uma série Que foi muito importante Me lembra isso Me lembra o começo do canal Me lembra uma nova fase Da minha vida Então Pra mim Ela foi incrível Ela mudou muito A minha forma de ver o mundo Ela me trouxe os livros E eu amo demais Essa série Então ela me traz Lembranças muito boas 10 Cite um livro Que você adquiriu De uma maneira interessante E é assim Eu fiquei meio pensando Pensando E decidi falar um Que eu falei esse ano Que é o Tomates Verses Fritos Da Fanny Flag Que se tornou tipo Uma das melhores leituras Do ano pra mim Sério E foi muito engraçado Eu vi num vídeo Da Lia Que eu acho que é Lia o livro O nome do canal Não tenho certeza Eu sempre esqueço O nome dos canais Das pessoas Desculpa Eu tenho uma péssima memória Gente Mas enfim Eu vi no canal dela Ela falando Num book haul Se eu não me engano Daí ela falou Inclusive dessa coleção Da Folha E aí eu falei Nossa que interessante Eu achei interessante o título Mas ao mesmo tempo Continue vendo a minha vida Quando eu fui buscar Uns mangás na banca Eu vi o livro lá E eu não peguei Porque eu falei Ah já estou gastando muito Não vou pegar esse livro Vai ser mais 20 contos Daí eu deixei pra lá E fui outra vez Depois de outros dias Porque eu fiquei pensando 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 no livro E quando eu fui na banca Ele estava lá ainda Então eu acabei pegando Porque eu senti que Era pra ser E graças a Deus Que eu fiz isso Porque esse livro é maravilhoso Se eu não tivesse feito Eu teria me arrependido Porque esse livro é maravilhoso É muito bom De verdade E a edição dele normal Sem ser essa daqui Da coleção da Folha Eu acho que está esgotada Então assim Que bom que eu peguei Não é mesmo? E assim Amei E foi interessante Não foi tipo Oh meu Deus Uma coisa muito legal Mas eu achei legal Foi legal pra mim Enfim 11 Você já deu um livro Por uma razão especial A uma pessoa especial? E assim Sempre que eu posso dar livros Eu dou livros Para as pessoas Porque eu gosto De receber livros de presente Então eu gosto de dar Obviamente eu vou dar Só para pessoas Que gostam de ler Então sempre que eu tenho A oportunidade Eu dou livros para cá Para a Gi E até mesmo para a Nayara Tanto que Eu acho que a última vez Que eu dei livros Foi no Natal E eu dei livros para as três Se eu não me engano Mas eu acho que é E assim Eu amo dar livros Mas Eis que uma pessoa Muito especial Que eu andei Presenteando com livros Foi a minha mãe E assim Ela é uma pessoa Que não gosta de ler Ela é muito preguiçosa Para ler Ela mesma admite Só que eu lembrei Que tinha uma série De livros eróticos Que eu estava vendo O pessoal falando Que eram livros fininhos E que era tipo Um livro por mês E tal E eu pensei Por que não né? Eu dou Vai ver Ela pode deixar de lado Não ler Mas por ser fininho Talvez ela se interesse Eu vi que tinha letras grandes E tudo mais Que é a série A Garota do Calendário Da Audrey Carlin Que é um livro por mês Janeiro, fevereiro Todos esses livros aqui É que eu estou dando Um livro para cada mês Para ela ir lendo E ela já leu Esse daqui Que é o janeiro Inclusive eu fui lá No quarto dela Buscar para poder mostrar Para vocês E ela gostou bastante Ela disse que Achou muito legal E para mim Isso é muito incrível Gente Meu sonho É minha mãe virar uma leitora Não para ser igual Eu ler tipo Vários por mês Mas pelo menos Um livro assim De vez em quando Porque ela gostava De ler quando era adolescente Mas acabou perdendo O gosto Então eu quero Fazer com que os livros Estejam na vida dela Novamente Para ver se ela Adquire o gosto Sabe? Então para mim É muito importante Pode parecer bobagem Mas é de verdade Porque os livros Mudaram a minha vida Então eu quero que Mude a dela também Mas enfim E ela gosta de livros eróticos Então ela está Ela tentou ler Os 50 anos de cinza Não conseguiu Mas vamos ver Ela já leu esse Ela está lendo em fevereiro E de pouquinho em pouquinho Ela vai lendo Ela não está lendo um por mês Porque eu já disse para vocês Que ela não gosta de ler Mas ela acabou lendo esse Bem rápido até Então é isso aí 12 Qual livro tem estado com você Na maioria dos lugares? Então achei estranha Essa pergunta Essa tag tem umas perguntas Mais estranhas Mas enfim E assim gente Eu não tenho um livro Específico que está comigo Em todos os lugares Mas eu sempre estou Com o livro que eu estou lendo No momento Então por exemplo Se eu sair de casa hoje Eu vou levar o ódio Que você semeia Na minha mochila Para eu poder ler Então caso apareça A oportunidade de eu ler Eu vou levar o livro Que eu estou lendo Em momento 13 Qualquer leitura obrigatória Que você odiava no ensino médio Que não era tão ruim Dois anos depois? Viu? Outra pergunta estranha Mas enfim Uma leitura que foi obrigatória Para mim no ensino médio E que um ano depois Eu fui ler e amei Foi a menina que roubava livros Do Marco Sousa Sim, eu precisei ler esse livro No segundo ano do ensino médio Para fazer uma prova de português Eu tive um mês Para ler esse livro E eu li algumas páginas E não gostei E abandonei E achei um porre Um ano depois Eu não tinha nenhum livro Para ler Eu estava relendo os mesmos livros Porque eu não tinha grana Para comprar nenhum E aí o que acontece Eu vi esse livro jogado Num armário Que eu nem tinha estande na época Eu tinha um armário E aí eu falei Ah, vou tentar ler esse livro Mas eu sei que é um porre Peguei para ler E achei maravilhoso Tanto que se tornou Um dos meus livros favoritos da vida E é muito engraçado ver que Tudo que eu tinha achado de ruim No livro Provavelmente não era Era porque o livro era ruim Era porque não era o momento certo Ou simplesmente porque Eu tinha sido obrigada A lê-lo Então Interessante não é mesmo? Pois é 14 Usado ou novo? Para mim tanto faz gente Eu vivo comprando um livro No estante virtual No sebo Ou trocando livros E para mim realmente tanto faz O importante de o livro Estar em bom estado Não estar mofado Não estar sujo Não estar rasgado Porque de resto Está de boas Sendo o livro E sendo o livro que me interessa Eu vou ler A 15 Outra pergunta estranha Você já leu um livro Do Dan Brown? Não Que pergunta estranha Para se colocar na tag 16 Você já viu um filme E as crianças da Sarah Descem Eu lembro que eu até falei Na resenha Se você não viu e quiser ver Vou deixar linkado aqui nos cards Mas Eu fiquei com vontade De chupar pirulito Comer batata frita E comer pizza Porque os personagens comiam E aí eu fiquei tipo Ai Meu Deus Eu preciso comer E é batata frita com ketchup Porque a personagem tem um monte de frescura com ketchup Eu lembro É a Layla Ela tem um monte de frescura com ketchup E tem que ser perfeita E aí eu falei Putz Eu preciso comer batata frita Pizza E chupar pirulito Porque elas estão fazendo E me deu vontade de fazer de verdade Sabe Então Foi engraçado Mas É verdade 18 Quem é a pessoa cujo conselho de livros Você sempre levará E eu peguei a Gi E a K Que são minhas amigas Eu sempre vou levar em consideração A opinião delas Porque Elas sempre me indicam livros bons E principalmente Elas tem um gosto parecido com o meu E a Nayara Eu também levo em consideração Só que como ela não lê muito Ela não costuma indicar muito Mas enfim É mais fácil do contrário 19 Existe um livro fora da sua zona de conforto Por exemplo Fora do seu gênero de leitura habitual Que você acabou amando Com certeza E um deles é o Caixa de Passos Do Josh Maneman Que é um thriller Suspense Enfim Que eu não leio muito Mas quando eu leio Eu gosto muito Tipo Eu li esse gostei O Bela Maldade Uma Questão de Confiança Enfim Eu gosto bastante desses livros Que tem essa pegada De filmes também Mas eu não leio tanto assim Porém estou curiosa Para ler alguns Que estão saindo E esse aqui Foi muito bom E é isso aí Enfim Até que terminei São muitas perguntas Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito E quiser acompanhar os próximos vídeos Comente o que quiser E não esquece de clicar no sininho Para receber todas as notificações E é isso aí Muitos beijos E tchau Tchau E tchau E tchau Eu soube de Jum Eu soube de Jum